Bom, gente, antes de a gente começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer algumas provocações, pensando que, historicamente, a disciplina de História e a disciplina de Geografia foram forjadas para defender os interesses da classe dominante e os seus projetos na sociedade. Então, aí nós temos a História e a Geografia legitimando propriedade privada, simbolizando os grandes heróis da nação, esses heróis que, em 99% dos casos, são homens brancos e cristãos, todos dentro dessa perspectiva heteronormativa, História e Geografia, disciplinas que foram forjadas para a construção dos estados nacionais forjar também identidades nacionais e promover guerras. A História e a Geografia, historicamente, são usadas para promover guerras e projetos imperialistas. Projetos imperialistas, desde o projeto imperial brasileiro, na América do Sul, assim como o projeto imperialista francês, projeto imperialista estadunidense, como bem mostrou o nosso historiador Eric Hobsbawm naquele emblemático livro Era dos Impérios. Ao mesmo tempo, a História e a Geografia também foram usadas para a reconstrução de países após guerras. A gente pode citar, por exemplo, o exemplo de Cuba, da União Soviética, da Europa, após a Segunda Guerra Mundial, a História e a Geografia também foi usada na tentativa de construir ideias de cidadãos para a democracia, seja liberal ou seja socialista. No Brasil, no nosso caso brasileiro, a gente vê que historicamente a Geografia e a História são usadas para a perpetuação do poder da classe dominante. A gente observa uma disseminação de uma suposta harmonia entre as classes sociais. Uma suposta harmonia entre classes sociais e a negação de debates relativo a questões sensíveis. Então, pouco se fala de racismo, de questões de gênero, especialmente na educação infantil, nos anos iniciais. Esses debates são interditados. Hoje em dia, muito pelo controle das questões de fanatismo religioso que estão entrando nas escolas. Então, a gente vê que historicamente, por exemplo, na disciplina de História, a gente tem uma hegemonia da burguesia na constituição da disciplina de História, na transição do Império para a Primeira República. Evidentemente que nós temos também ensaios contra-hegemônicos, por exemplo, com a questão dos sindicatos anarquistas, dos partidos socialistas nas suas escolas de formação, uma outra perspectiva da história. Mas, quando a gente fala em educação escolar em projeto de Estado, a hegemonia sempre foi essa hegemonia da burguesia. e, por exemplo, durante a ditadura militar, a gente teve um processo de interdição da história completamente como disciplina. Mesmo os debates dentro dessa ordem burguesa liberal foram interditadas na ditadura, visto que a disciplina de História foi eliminada das escolas durante a ditadura, especialmente no ensino fundamental. E, no lugar da disciplina de História, foi introduzido o quê? Educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, estudos sociais. Então, a história, a geografia, a filosofia, o conjunto das ciências humanas foi utilizada como instrumento de poder da ditadura por meio dessas disciplinas de cartilhas, de cartilhas do regime. E, no lugar da disciplina de História, a filosofia, a filosofia,